E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Martha's Dead, galera. Vamos continuar aqui. Eu queria agradecer primeiro, galera, ao Sombra YouTube, mano. Acho que é esse o nome do rapaz que me ajudou a fazer umas configuraçõezinhas aqui no PC que ajudaram a melhorar a performance de gravação. Eu tô gravando agora a 30fps, com a resolução menor, mas tá mais estável do que antes. Ô caralho, o que que é isso aqui? Vamos tirar umas fotos. Na moral, vamos ver o que que tinha que fazer, que eu não me lembro. Vá ao lago, encontrar uma chave. Ah tá, esse é um bilhete que eu encontrei da minha irmã que morreu falando que eu tô grávido. Beleza. Caralho, eu tô grávido. Beleza, a personagem tá grávida. O jornal a gente já leu, hoje é 19. Tá, vamos tirar uma foto disso aqui? Parece que tem que tirar foto disso aqui, vambora. Tá, eu preciso de tripé. Tripé, isso aqui e flash. Agora tem que ajustar o foco, né? Beleza. É só atacar agora? É só fazer vlau? Vlau! Beleza, tiramos foto. Tá. Vamos revelar essa foto antes de sair explorando o lugar por aqui. Deixa eu ver só uma parada. Aqui nos objetivos, meu quarto. Eu ainda não encontrei essa chave. Tá no chaveiro rosa. Eu até agora não encontrei esse chaveiro rosa. Então eu vou meio que direto fazer o objetivo principal. Que é meio que ir pro lago. Mas eu vou dar uma explorada nos arredores da fazenda antes. Parece... Parece ter coisa pra gente olhar. Vamos revelar a foto? Revelar essa foto. Vamos lá. Fora de foco. Acho que foi. Vambora. Nossa, cara. Revelar foto é uma coisa tão legal nesse jogo, galera. Olha que legal, mano. Vambora. Que isso? Uma mensagem? Que isso? Uma mensagem na foto, cara. Que que é isso? Caramba, quem foge da luz e esconde-se atrás dela? Beleza. Mensagem... Forte, né? Sei lá, é... Será que isso é alguma coisa paranormal? Sobrenatural? Vai entender. Vamos sair por aqui agora? Que tá aberto aqui, né? Será que alguém saiu? Papai, papai saiu e deixou aberto. Isso é o centro da nossa empresa agricola. Mas da quando estamos transferidos aqui, não se trabalha mais como antes. Questão de segurança, dizia o papai. Ok. Opa. GL. Giulia e Lapo. Hum, pode ser, né? Pode ser o namoradinho dela, né? Fora de foco. Beleza, tirou uma foto. Deve ser estado que o scemo de Lapo. C'è pouco da stupir-se se tutti pensano que tra di noi ci sia qualcosa di più dell'amicizia. Tá, seguinte, galera. Vamos vim pra esse lado aqui? Eu sinceramente... Eu quero explorar mais o outro lado... Esse outro lado aqui da fazenda. Aquele lado lá é o da floresta, não é? Aquele lado lá é o da floresta. Vamos vim pra esse lado aqui primeiro? Eita porra. A câmera desse jogo, ela dá umas viradas muito rápidas. Às vezes dá uma travadinha. Uma mini travadinha. O que é isso aqui? Bicleta. Beleza, cara. Tem que... Nossa, ganhei um outro objetivo, cara. A bicicleta. Acho uma bomba de encher. Beleza. Outra hora aperto o ESC. Isso aqui é uma capela? Legal. Uma capelinha. Mas tá fechada. Capelinha de melão. É de São João. O que é que tem? Ih, mano. Uma foto. Foto aqui? Vamos tirar uma foto, vai. Olha a merda. Vambora. De novo. Precisa... Ih, essa é mais uma daquelas fotos que tem... Que tem... Que tem... Como é que é o nome? É... Que vai ter mensagem, né? Vamos tirar. E aí? Foi? Tiramos a foto. Eu tenho como olhar? Eu acho que... Será que eu tirei a foto direito? Eu vou tirar mais uma. Não, não dá mais pra tirar. Não tem mais a opção. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Pra frente. Vamos... Vamos cruzar a ponte? Depois a gente desce. Tem um caminho pra cá, pra baixo, ó. Um rio. Mas vamos cruzar a ponte primeiro. Fiquei interessado em saber o que tem pra esse lado aqui. Será que tem como vir pra cá, pra fora? Eu dei uma mexida nos gráficos. A renderização fica feia. Mas o que tá perto não fica tão feio, não. Uai, não tem... Não tem como ir pra cidade. Beleza. Não tem como ir embora daqui agora. Quer dizer, acho que não tem nem como ir embora daqui. O jogo não deve nem te deixar ir embora daqui. Você deve ser obrigado a ficar aqui até zerar o jogo. O que é isso aqui? Da quanto mi aveva raccontato la tata, questo era um velho mulinho. Da que eu a memória é sempre stato abbandonado. Mi mette bei brividi. A carta, o que é isso? Toscani. Em toda a Itália, o povo combate contra o invasor tedesco. Mais de um terço de Itália foi liberado da oído invasor. Sabemos que estão fazendo muito para impedir que os tedescos consolidem o seu poder. O dia da sua liberação se aproxima. A sua liberação é segura. A sua região é de capitale importância na guerra de liberação. Ostacolam os tedesco, refiçando em todos os modos de cooperar com eles. Os transportes são essenciales para as truas tedescas e os seus rifornimentos. A sua região é centro da rede de transporte a sud dos Apenninos. O Triângulo Laspezia, Firenze e Livorno é de enorme importância nos planos tedescos. e por a esperança que eles nutram de manter o seu jogo na Itália. Toscani, raddoppiate os seus esforços. O dia da liberação se aproxima rapidamente. Unite-se e adoperate-se para afrontar a sua liberação. Caramba! Beleza! Resistência à ocupação alemã da época, né? Ora, lugar bonito, mano. Olha o som desse jogo, cara. Olha o som do ambiente do jogo, que foda. Tá, vambora. Vamos seguir o rio, que eu tô afim de ver o que que tem. Daquele lado lá. Vamos ver se é aqui. Venivo qui a pescare quando ero piccola. Con quel signore tanto simpatico. Que lavorava all'azienda. Chissà dov'è. Forse é em guarda anche lui. Beleza. Então, a personagem... Cara, que fazenda grande, né? Eu queria morar num lugar desse grande, onde eu pudesse cagar, dar um cagão bem nessa água aqui, ó. E ninguém nunca vê. Ninguém nunca vê eu cagar. Vambora. Aqui, me volevo sempre farei o banho quando ero colatata. Anche quando faceva freddo. E nada aqui? Beleza. Ok, mano. Vamos voltar lá na estrada? Tinha um caminho pra frente, reto. Se eu não me engano. Tinha um caminho reto pra frente. Não sei se não tem mais nada pra gente tirar foto, ou olhar. Nada aqui. Tem nada aqui. Eu jurava que eu tinha visto coisa aqui. Acho que eu só vi coisa mesmo, tipo... Nada aqui, de fato. Impressão minha. E aqui? Alguma coisa? Não, nada. Tá, vambora. Pra esse lado aqui do rio não tem como passar. Beleza. Vamos continuar nossa exploração, então? Eu queria a chave, mas a chave... A chave do cadeado rosa... Do chaveiro rosa a gente não vai achar. Provavelmente. Provável que a gente não vai achar essa chave... Provável que a gente não vai achar a bomba ainda... Pra encher a bicicleta. Deixa eu ir na sala da irmã... E ver se a bomba tá lá dentro. Dificilmente vai tá. Aqui fora também... Isso aqui é uma bomba de pneu? Nossa, aqui não. É uma bomba de encher pneu. O cachorro começou a latir, mano. Isso aqui pariu de cachorro. Minha irmã tá... Tá aqui ainda. É, não tem nenhuma bomba aqui. Ah, aqui tem comida pro cachorro deles e... O animal da família até agora não apareceu. Opa! Eu posso trocar... Ah, olha a bomba aqui, mano. Porra, eu tô dando mole. Nossa, eu não sabia que uma bomba de pneu era desse jeito. Em 1944. Eu pensei que a gente fosse achar uma bombinha igual aquela que a gente usa. Nos dias de hoje, tá ligado? Coloca ali e vai... Apertando. Ah, é a mesma bombinha que a gente usa nos dias de hoje. Só que ela tava presa na bike. GG, eu vou usar a bike. Ah, que legal, mano. E aí? Olha só. Eu vou andar de bike agora? Cara... Cara, que legal, mano. Vambora. Eu posso desacelerar... Deixa eu ver. Eu freio. Aí eu saio quando eu aperto de novo. Nossa, que maneiro. Vamos continuar. Eu caio? Será que eu caio? Caralho. Dá pra cair, mano. Nossa, olha os animais aqui. Dá a volta. Dá a volta, porra. Aê, pra cá. O que que tem aqui? Vamos mexer. Olha as vaquinhas, mano. Que legal. Olha os bebezinhos. Cabretinhos? Por que que isso aqui tá ligado? Isso não assusta os animais, não? O som disso... Ah, o telégrafo deve estar aqui perto. Instalado aqui perto. Tem coelho. Caramba, mano. Isso que é uma fazenda mesmo, né? Vambora. 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 Não sobrou muito objetivo aqui, não. Sinceramente. Mexer aqui não rola. Pra cá não tem nada. Vamos pra floresta. E... Não tem como ir de bike aqui. Vou ter que ir a pé. Beleza. Eu tirei fotos, não tirei? Vamos revelar as fotos. Vamos revelar. Nossa, que travada que deu. É sempre que entra na casa. Quando entra na casa dá uma travadinha no FPS que é estranha. Vambora. Vamos revelar essa daqui que é simples. Beleza. Vamos passar. Vamos só revelar normal a foto. Vamos lá. Vai verdinho. Vai verdinho. Vai verdinho. G.L. Júlia e Lapo, né? Seria. Ué, não fala nada. Não tem nenhum diálogo. Vamos lá. Tem mais foto? Tem a foto lá de fora. Vambora. Vambora. Mais uma mensagem. Uma encruzilhada, um caminho vai para a vida, outro para a morte. Um bívio. Uma via verso a vida e uma verso a morte. Ancora uma escrita. Muito estranha. A via que vai verso a morte pode ser a estrada que vai ao cimitero. Ahm... Tá. Vamos lá. Encruzilhada a gente sabe onde tem, não é? A gente sabe onde tem uma encruzilhada. A gente estava na encruzilhada ainda agora. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. A gente sabe onde tem uma encruzilhada. Cadê a bicicleta? A encruzilhada fica do outro lado, pô. Espera. Um caminho leva a vida, outro leva a morte. Então, tipo, esse caminho daqui da floresta é o da morte. Então, só teve morte para cá. É melhor para seguir a piede. Vai. Aí, vamos para cá. Será que eu consigo subir de bike aqui? Será que eu consigo subir de bike essa escada aqui? Não consigo. Não, não consigo. Olha a merda. Vamos ter que dar a volta, então. Vamos dar a volta com a nossa bike, então. Até que a bicicleta não é tão lenta. Ela é meio rápida, né? Aqui me pariu. Agarrei. Vamos para cá. Ó a merda. Ó a merda. Ó a merda. Ai, foi. Foi, 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 foi. Consegui. Nossa, olha o tanto que a gente está indo só para poder dar a volta. Vamos embora. Vamos embora. Encruzilhada a gente sabe onde é. É lá na frente, encruzilhada. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Desce da bicicletinha. Desce da bicicleta. Ô caralho, eu não consigo descer. Aí, pronto. Ah, é aqui mesmo. Olha, não falei? É uma encruzilhada, galera. Encruzilhada é isso. Ah, vamos lá. É... Precisa de tripé. É... É só tirar? Ok, mano. Foi. Vamos voltar agora. Revelar, porque... Vamos revelar ela logo. Por um único motivo. Toda vez... Que a gente... Na real, dá para ir para cima aqui? Acho que não tem como vir para cá para cima, não. Deixa eu abrir o mapa. Não, o mapa... O mapa não me deixa ir para cima. Mas vamos tentar. O jogo vai me falar para voltar. Caralho, a gente está indo, mano. Pensei que o jogo ia me falar para voltar. A gente está indo. Pensei que o jogo ia falar volta. O que tem aqui, cara? Não tem ideia do que tem aqui. Que lugar é esse, cara? Aqui é tipo a saída da... Da... Do lugar aqui. Nada. Ah, não tem nada. Eu provavelmente vou ter que voltar aqui depois. Eu vou voltar aqui depois e eu vou ver alguma coisa aqui importante. Vamos embora. Vamos voltar. Voltar com a nossa bike. Nossa, essa descida vai ser legal, ó. Eita porra, a câmera. Eita câmera, deu bugada. Isso é bug do jogo, galera. Vamos embora. Acho que a gente tem que revelar essa foto, né? Senão a gente nunca vai saber do que ela está falando. Olha a travada que dá quando está chegando perto da casa. Porque carregou muito rápido. Aê, vamos embora. Meu Deus. Sempre que eu desço aqui nessa escada maldita, fica louco. Olha isso, cara. A câmera. Vamos embora. Vamos entrar aqui. Acho que é a última, não é? Provável que não vai mais ter fotos desse tipo nesse capítulo. Vamos embora. Vamos embora. Mais uma mensagem. Se você passar por uma ponte com pouca dignidade, vira imediatamente, a pedra estará lá. Mano. Que ponte, tá ligado? Cadê o álbum? Cadê o álbum? Eu quero o álbum. Não, mano. Eu queria o álbum de fotos. A gente já leu essas coisas. Uma ponte sem dignidade. Pode ser na floresta, né? Na floresta tem uma ponte. Provavelmente quebrada. Vamos olhar o mapa aqui, ó Tem uma ponte aqui, ó Na floresta, ó, tem uma ponte aqui Tem outra ponte Será que é ponte mesmo isso aqui? Ou é um riachozinho? Mas parece que tem uma ponte pra cá, mano Porque não é a daqui Essa daqui tem dignidade, porra Tá, vamos ver o álbum Uma encruzilhada Se você passar por uma ponte Com pouca dignidade, iluminar a mente Na floresta, talvez Cara, com certeza é na floresta Vamos continuar nossa Nossa jornada Nossa busca Vambora Um cemitério? Um lugar inquietante Da piccola não c'era mais data La tata me lhe teneva Nossa, é um cemitériozinho, ué Vambora Seguinte Eu poderia vir pra cá Pra baixo Provável que tenha alguma ponte Mas aqui tem alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui em cima Um lugar Qual é esse posto? Não era assim, nos meus recordes. Hum. Que lugar é esse? Não abre. Como posso fazer para entrar? Um outro ingresso, talvez? É, deve ter outra entrada. Com certeza. Tem coisa dos alemães escondido aqui, mano. Aquelas caixas ali é do exército. Tem uma arma ali. Nossa, com certeza é um esconderijo do exército. De alguma coisa. Tá, vamos olhar aqui. Eu posso ir reto lá para frente, né? Vamos ir reto lá para frente por aqui? Essas charadas, elas estão me intrigando. Sinceramente. É, tem uma ponte aqui, não tem? Ai, caralho. Ai, caralho. Os caras cor... Os caras correndo, velho. Ei, 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 ei. Los geht's. Vier lang, hier lang. Vier lang. Vier lang. Oh, ei. Ei, ei. Vier lang. Vier. Sie sindalang. Verdammt. Los, laufen. Que coisa succede aqui? Que te fanno i soldati? Tá, eu... Soldados estão atrás de um cara aí, mano. Tiroteio na floresta. Eu atravessei a ponte. Era essa a ponte? Putz, eu tenho que olhar ali, mano. Ah, mano. Eu não quero, não. Eu não quero ir lá onde os soldados estão, não, cara. Eu não quero ir lá onde os soldados estão, não, cara. Tá, seguinte. Seguinte, cara. Soldados alemães estavam perseguindo, guerrei na floresta. Passaram tem um tempo mais ouviu. Cara, alguém morreu ali, velho. Alguém morreu naquele lugar ali, cara. Eu quero ir ali, cara. Mas é o... Vamos vir aqui primeiro. Vamos vir aqui primeiro, porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa ali. É, esse é o lugar, não é? Esse é o lugar. Esse é o lugar que falou ali naquela hora. Beleza, acho que tá bom pra tirar foto já. Vamos voltar lá agora e ver o que aconteceu com aquele cara que tava correndo. Aqueles dois caras, né? Eram dois. Depois a gente revela a foto. Isso é sangue? Não, é uma flor pisoteada. Caramba. Vambora. Vambora, mano. Iiii, cara. Aí, iiii, mano. Puta merda, mano. O meu Dio é Lapo. Amigo mio. Cosa te hanno fatto? Puta merda, mano. Caralho. Caralho, mano. Caralho. Coitado Lapo. Cara Giulia. Caralho. Ti stupisci se eu não penso que tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta, ora. Justo. Vi conosco troppo bene. Ele sabia. Non capisco como facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a far... Caralho. Caralho, levei um susto, velho. Porra, a gente dono um tiro. Caralho. 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 E adesso che facciamo? Guarda cosa ha il collo. È una di loro. Andava fatto. È la figlia di Ereschk. Idiota. La fidanzata di questo disgraziato. Siamo nella meata. Andiamo via. Subito. Ma è ancora viva. Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'è colpita. Corriamo. Ossiamo muati anche noi. Caralho, velho. Puta merda, cara. A gente non morre, né? Eu espero que a gente non morra, cara. Sinceramente. Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura. Anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno. Di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Oh, caralho. Marta. O seu... Mano. O seu aspecto... Io non stava vedo, mano. Desviei o olhar un pochino. E' vera. Nossa, cara Meio que faz sentido agora A Marta Talvez tenha sido morta Por causa do Quer dizer Eita porra Você agora Eita porra, não Agora Agora eu vejo Eu vejo E nossa, foi Com meus Com meus olhos Agora eu vejo Com meus olhos Eu devolvi o rosto dela Eu vejo com os meus Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Caramba, cara! E continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata? Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente. L'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo. Quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'incanno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato assì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome. Il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute. E avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo. Questo è certo. E renderò infine al fato la sua benda. Caramba! Será que a irmã que morreu descobriu alguma coisa? Se sacrificou pra essa irmã viver mais tempo? Caramba! Agora ficou mais confuso o jogo. O jogo ficou... Ficou pior agora. A gente tomou o tiro. Aconteceu isso. Ai, cara... Oh, che dolore! Fatico a respirare. Ok. Minhas coisas... O enterro quattro dias depois da morte de Marta. Quattro dias depois ou tipo um dia depois que eu tomei tiro? É, dia 20. Beleza, esse é o dia 20. Então a gente com um dia desacordado depois... Minha borsa. O meu diario. La lettera di Lapo che non ho finito di leggere. Beleza. Come sta mia figlia? Mi dia solo buona notizia dottore. La prego. É um miraculo que se aviva, Eric. Mas ta bene. Caralho. Tá, beleza. Aquelas são as minhas roupas. Eu sou a Marta, então eu tenho que usar as roupas da Marta, né? Aquelas eram as roupas da Julia, agora que eu lembrei. Vou vestir preto. É o enterro dela, né? Da irmã. Então eu vesti preto. Julia pode ouvir conversas ou interagir com a porta? Vai passar algum momento com minha sorelha, eu e ela. Prima que arrivi a gente para a cerimônia. Prima que ela portino via. Ok, mano. O último adeus. Vamos interagir com a porta? O proiettile é passado acanto ao cuore ed é uscito dal petto senzão toccare os pulmões, a espina dorsal ou o cuore. Podeva rimanere paralizzata ou morire. Mas está bem, por fortuna. L'ho visitata a fundo. Não há perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati? Se é assim, se pode dizer. Fortuna que Irine se é andata a fazer uma passeggiada no bosco. Altrimenti... Altrimenti se seria dissanguada, sim. Não sei o que dizer. Tudo isso é... É troppo. Morte, sovarença, nient'altro. Não deve preocupar, Eric. É jovem. Se reprenderá em fretta. Eu, comunque, sarę qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore. Per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? Caramba! O corvo matou Pardal. Bom, tô acordado, né? No caso, vambora. Mas cadê minha bolsa? Cadê minhas coisas? Ah, tá aqui no banheiro. Ecco la mia borsa. Menomale. Ih, ma tá sem nada. Cadê minhas coisas? Esperiamo que la lettera di Lapo sia qui. Tá aqui a carta do Lapo. Cara Giulia, Per stringerti forte e piangere insieme. Nessuna parola. Solo essere vicini. Possiamo incontrarci nella stalla questa notte. Farò di tutto per essere lì, attorno a casa. Non allarmarti. Ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero. 6, 9, 3, 4. Ok. Caramba, cara. Tá tudo aqui, né? Hum, seguinte, mano. Deixa eu ver quanto tempo já deu. É, tá quase dando tempo. Eu vou... Vamos dar uma lida no diario aqui? Todo dia tem que ler o diario. 19 luglio. Ho recuperato le macchine fotografiche da Lago. Mi ero convinta che fossi stata io a fare del male a Marta. Tanto che quando avevo con me i rollini non ancora sviluppati, tornando a casa mi sono trovata in un altro orribile sogno. Non ricordo neppure di essere andata a dormire. Appena sveglio ho stampato le foto che mostrano come i miei ricordi siano corretti. È stato un grande sollievo. Ho deciso che devo tornare al lago. Provare ad incontrare la dama bianca. Lo so che è un pensiero da pazza. Ma non riesco a togliermelo dalla testa. Devo sapere che cosa è successo a Marta. E ogni possibile strada va percorsa. Anche la strada della follia. Beleza. Acabou? Só isso pra ler? Não tem mais nada pra ler? Tá bom. E tem as cartas de tarot também, né? Das adivinhações. Vamos lá. Vamos fazer as adivinhações. Eu nem sei pra que isso serve. É uma por dia que a gente tem. O sol. O imperador. Ok. Só imperador e o erofante. Eu não tenho ideia do que essas previsões dizem Sinceramente, cara Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Gostei muito desse episódio, cara A gente conseguiu dar uma olhada na fazenda E tomar um tiro Foi bem legal Bom, até amanhã com mais Martha's Dead, lembrando que eu posto 3 vídeos por dia Um meio dia, um às 5 da tarde E um gameplay às 10 da noite Em modo de estreia Se quiser bater papo no chat Não é uma live É uma estreia Mas eu estou sempre no chat para conversar com o pessoal Às 10 da noite Beleza, então, falou Tchau